E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Um certo dia ao tribunal Alguém levou o jovem galilão Comunicar é bonito, tem seus brilhos, mas dói Porque às vezes o holofote cega a gente E de repente acabamos não vendo o povo para quem viemos comunicar Por isso eu penso muito naquela passagem de Mateus 10, 27 De subir ao telhado para que mais gente ouça Eu peço a Deus que me dê a graça de não subir ao telhado Para que mais gente veja quem está pregando Então a minha luta, eu acho que de todo comunicador É de não colocar a sua pessoa acima da mensagem É de não permitir que o mensageiro fique maior do que a mensagem Se for esta a ideia, então a comunicação vale a pena Porque doer, vai doer O púlpito dói Vitorioso, ressuscitou E após três dias a vida ele voltou Ressuscitado Não morre mais Está junto do pai Pois ele é o filho eterno O que é o filho eterno Legenda Adriana Zanotto